Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de Free Fire Hoje dia 6 de abril de 2020, agora são 4 horas e 10 minutinhos da manhã, galera, tô acordado até agora esperando aqui Chega as atualizações pra gente tá falando aqui com vocês que hoje o vídeo, mano, tá muito top Tem muita coisa bacana aí, então já vai largando o like aí, se não for inscrito já se inscreve e ativa as notificações, galera, beleza? Bem, vamos entrar aqui, eu tô na minha conta principal aqui pra falar sobre as novidades aqui dentro do servidor brasileiro, né? Que chegaram agora nas 4 horas da manhã e provavelmente depois das 8 horas da manhã ou lá por volta de 10 horas Ou mais tarde a meio-dia vai ter mais algumas novidades chegando aqui no servidor, tá? Então fique esperto aí, beleza? Chegou aqui a recarga do projeto, mano, que vai de hoje até o dia 8, tá? Até o dia 8, então aí praticamente dois dias pra você tá fazendo recarga aí de até 300 diamantes Pra tá ganhando esse token olho de gato e tá ganhando também um projeto, mano, tudo isso aqui Pra você conseguir pegar a incubadora da MP40, né, mano? E o período da troca vai até o dia 14, tá, galera? O período da troca, pra você pegar isso aqui e trocar, vai até o dia 14, mano Vamos ver aqui então como é que é esse evento? Aqui, ó, você vai recarregar, você vai tá ganhando aí o projeto quadra de asas, tá? E se você recarregar 300 diamantes, você vai tá ganhando esse token olho de gato Aí a pessoa pergunta, mas pra que serve esse token olho de gato, mano? Pra isso aqui, ó, troca do token olho de gato Juntando um token e se você tiver uma pedra aí, você já pode trocar por um projeto, beleza? Se você tiver o token e tiver muitos projetos, mas não tiver a pedra Então você pode trocar o token com o projeto por uma pedra, mano Só que isso aqui, mano, só pode ser trocado duas vezes, tá? Não dá de trocar mais do que duas vezes, beleza? Então isso aqui é esse evento da troca do olho de gato, tá? Desenhar o cubo, galera, muita gente disse que pegou, né? Eu fiz a enquete aí no último vídeo, perguntando quem tinha conseguido pegar aí o cubo, né? Desenhando e apareceu várias pessoas mostrando aí que tinha pego, né? Mas, cara, se você ver lá o vídeo do Play Hard, o Play Hard também, cara, gastou muito dinheiro Pra tentar pegar esse cubo mágico, mano Então, não só ele, como vários outros influenciadores gastaram muito O Play Hard, se você ver aí, ele começou com essa certa quantidade de diamante, mano E quando ele terminou, ele tinha gastado mais de dois mil diamantes pra tentar pegar um cubo, né, mano? Claro que ele conseguiu pegar as estilhaças e tal Mas o cubo em si mesmo foi mais de dois mil diamantes, como vocês estão vendo aí, beleza? Então, galera, vamos mais pra frente aqui Esse aqui é o emote Kung Fu, mano Esse aqui chegou, tem dois dias que chegou, tá? Esse emote, se não me engano, acho que ele veio no evento de recarga E agora ele tá na loja por 399 no acesso antecipado Troca de token dessa flor de sakura, mano Ela começou dia 1º, você começou coletando ela dia 1º Por evento de login, se não me engano E vai até o dia 7, mano Ou seja, até amanhã Pra você tá trocando aí tanto pelo pet Você vai trocar por essa caixa, aliás, né? E dentro dessa caixa tem aqui os pets E também tem emotes do pet, mano, beleza? Então você vai fazer os logins, ó Quem tava fazendo o login Hoje eu já fiz o meu login, então por isso que eu já coletei Agora só falta o login de amanhã Pra tá trocando pela caixa Mas só pode trocar uma vez, tá, mano? Só pode trocar uma vez, tá? Vamos ver aqui o que mais que tem Por enquanto aqui é só, tá? Deixa eu só dar um ok aqui pra gente falar aqui Deixa eu coletar isso aqui, mano Pra gente tá falando aí a respeito das novidades Que tá chegando aqui De muita coisa bacana, mano Vamos deixar nessa tela aqui Pra gente ir conversando E eu tá mostrando aí pra vocês A princípio, cara Tá cogitada aí a volta Dos samurais zumbificados, mano Inclusive a Garena da Tailândia Liberou esse clipe aí, ó Muito da hora Que mostra aí os samurais zumbificados Junto com os zumbis, mano Isso quer dizer que será que ele estaria de volta aí Aquele modo de zumbi, mano? Vamos aguardar E a data que tá escrita aí, mano É a partir do dia 6 de abril, cara, tá? Tá chegando aí a partir do dia 6 Ou seja, hoje, né, mano? Então pode ser que venha meio-dia Será que vem para o Brasil? Isso é Se vier para o Brasil Pode ser que seja depois de meio-dia Ou pela parte da tarde de hoje Dia 6 de abril, né, mano? E também as notas da atualização, mano Muita coisa já foi falada a respeito da nova atualização Nessa outra imagem também, mano Tá aí Essa daí foi pego lá no servidor da Indonésia Que também tá muito bonita essa daí Essa imagem onde mostra aí o novo pet Mostra aí a granada de fumaça A nova personagem segurando aqui A nova arma que é a Thompson, mano Que também vai estar chegando E falando sobre Thompson, cara Vamos falar aqui Então vamos ver aqui do servidor da Latam Essa parte aí que fala Sobre as atualizações Isso aqui, mano Eu vou só mostrar rapidão assim Porque tem um pedacinho de vídeo Que eu gravei do servidor da Latam Que eu vou passar aí no final Então já deixa um like aí E espera o vídeo, mano, beleza? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui Ah, mano A respeito da incubadora, cara A incubadora dos lobos, né Muita gente tá falando aí dessa incubadora Eu vi vários youtubers falando Mas ninguém mostrou ela, né Só viram aquele vídeo lá do Kuga Então, cara Eu vou entrar no servidor da Indonésia E vou trazer aqui pra vocês verem, beleza? Então bora pra lá E agora, galera Eu tô aqui no servidor No servidor aqui do... Deixa eu ver aqui qual que é Da Indonésia Embora o nome esteja aqui Vieta Mas é o servidor da Indonésia Pra tá mostrando pra vocês, cara Nos detalhes Sobre a nova incubadora Que provavelmente vai chegar para o Brasil Que é a incubadora do lobo, né, mano Vamos entrar aqui, ó E aqui tá ela Não é a incubadora padrão, né Então aqui ainda falta também pra gente Ainda falta alguns dias E aqui chegou a incubadora do lobo, mano Como é que é essas skins aqui? Vamos ver aqui Então nos detalhes aqui Todas elas, tá? Então aqui com duas pedras E um projeto Você tem aqui a primeira skin Que é do lobo antigo O rei de todos os lobos Olha só que legal, mano Bonitinho, hein Cara, legalzinha Essa aqui é a masculina do lobo E veio também a white wizard, né Que tá aqui o nome aqui Que é a maga branca, tá? Então vem tanto o lobo Como a maga, né Aqui no caso pras meninas Que gostam aí, ó Eu achei muito chamativo Até acho que essa skin Chamaria muita atenção Dentro de uma partida, né Mas tá aqui ela A segunda skin É a do lobo alfa Essa aqui é o lobo antigo E aqui o lobo alfa, mano Ela é muito parecida Com a do lobo normal Né Aquele que Gente, muita gente já tem Eu acho que tem Deve ter Provavelmente tem, né Tá lá na incubadora Eu acho, se não me engano Na incubadora não Na troca pelo cubo, né Eu acho que deve ter uma lá Se não me engano Tá? Então esse aqui é o lobo alfa Eu achei que ficou Sei lá, mano Não gostei Achei feinha E aqui a glacial Feminina Maga glacial Essa aqui já tá mais bonitinha Eu achei a cor dela mais bacaninha Porque a primeira Eu achei que chama muita atenção E a última aqui Maga da lua cheia Que é essa aqui Um dos magos mais experientes Conhecido por caçar Sobre a luz da lua Olha só que legal Lembrando que essas skins Elas são inteiras, né Não tem como você usar separadas Elas são um pacote inteiro Bem bacana essa aqui, feminina E a masculina Que é o lobo de batalha O uivo pode assustar para longe Todos os inimigos Uhul Ó, que legal Bacaninha também essa aqui Mas, sei lá, mano Acho que seria para o Brasil Eu não vou fazer muita questão De pegar essas skins aqui, não Mas, tá aí, galera Então, esse aqui É no detalhe Aqui dentro Do servidor Da Indonésia Que já chegou Ela aqui Provavelmente deve chegar Para a gente aí Eu acho que no máximo Até o dia 8, né Que é quando vai ter atualização Eu acho que até antes disso Talvez chegue para a gente Beleza? E agora, galera A gente está aqui No servidor da Latam O servidor latino-americano Deixa eu mostrar aqui Para vocês Aqui, ó América do Sul Espanhol Nesse servidor aqui, galera Tem muita coisa bacana A começar por essas armas grátis Mano Isso que é um evento Que chegou aqui Sobre arma grátis Como que é? Você vai coletar Essa caixinha aqui Que está em um evento De login Onde eles estão dando Várias skins de arma Por exemplo Da M1014 Tem aqui da M4A1 Tem da AK Tem da AMP Famas IM60 Mano Só que você só pode trocar Aqui uma vez Seria interessante Se esse evento Também viesse para o Brasil Né, mano Isso aqui começou No dia 1º De outubro E está indo Até o dia 12 Mano Então Há uma possibilidade Isso aqui Talvez chegar Para a gente Que é esse evento Aqui, ó Armas grátis Que foi dia 25 de março Até o dia 11 Mas ele só começou A valer o login No dia 1º Que são esses aqui São os dias Que você vai fazendo login E você vai ganhando Aqui essas caixinhas Aqui E no último dia Você vai ganhar Uma caixa Dessa daqui Já para tirar direto Uma skin de arma E aqui você pode concorrer Também pode pegar Aqui, ó O pacote smoking Pode pegar aqui Ticket de arma Voucher da incubadora Tá Tudo isso aqui E também tem esse Emote grátis Também, ó Que também é Outro evento De login Também deles Foi do dia 1º Até o dia 7 Onde do dia 1º Ao dia 6 Eles estavam dando Ticket de arma royale Voucher Mano Muita coisa bacana E no final No último dia Ainda no dia 7 Vai pegar aqui Tá vendo aqui Um emote Muito da hora Basta só fazer login Que você vai estar Coletando isso aqui Esses estoques Para você estar Trocando aqui Tanto por emote De personagem Como tem o clap Que é o aplauso Tem aquele lol Tem aqui o deb Tem o olá Tem muitas coisas Bacanas Mano Só fazer login Aqui, ó No caso aqui Como eu não tinha Entrado ainda no servidor Entrei agora Então eu já fiz Login aqui no primeiro dia Já coletei aqui Onde você vai estar Onde você vai estar girando Você embaralha primeiro E depois a partir de 9 diamantes Você vai estar concorrendo A aqueles prêmios Aqui Deixa eu entrar de novo Para mostrar os prêmios Que tem aqui Tem a skin do doutor Tem o emote Tem mochila Tem muita coisa bacana Mano Aqui também, ó Tá? Então o Brasil Mano Estava vacilando Nesse aqui E ainda também Tem essa sorte Em 20 caixas Só que esse aqui Eu acho que já Terminou esse evento Só que ainda está bugado Ainda está aparecendo aqui Onde poderia ganhar Até essa caveira aqui E esse emote Cara Que na minha opinião É um dos melhores emotes, né? E também Tem aqui Também falando sobre A nova atualização Que vai acontecer Inclusive A data, mano Olha só A partir do dia 8 de abril Tá? Então daqui a dois dias Praticamente, né? Vai ter a manutenção Onde vai ser feita A nova atualização Ao B20, cara O B20, né? Ó Aí ele fala aqui Estamos preparando Um conteúdo incrível De acordo com os comentários, né? E os pedidos Que foi feito Através de questionários E tudo mais, né? Aí então vai vir Então aqui Primeiro Já está confirmado Então Novo modo de jogo Que é o do O Contra Squad Ranqueado, né? A partir do dia 9 de abril Tá? A atualização vai ser dia 8 Mas o Contra Squad Ranqueado Só vai vir dia 9, tá? Que no caso É quinta-feira Tá? Novo modo de jogo, né? Que é esse aqui O 4x4 ranqueado A nova arma Thompson Que até eu já fiz um vídeo Mostrando ela Quem me segue no Instagram Lá que eu postei E no TikTok também Eu postei também Usando a nova arma Tá? A Thompson E a granada de fumaça, cara Tá? A Thompson aqui Ele fala aqui A Thompson tem o poder De uma SMG Com carregador de bateria Ou seja, tipo um carregador elétrico Mortal a curta E a média distância Tá? E a granada de fumaça Ela é ideal Pra você se esconder Fugir Ou até mesmo Flanquear a pessoa E o novo personagem Da minha capela Que vai estar chegando E o novo mascote Aqui tá Lutrino Que é aquela lontrazinha Lá Bem bacana Quem assistiu os vídeos Do servidor avançado Lembra qual que é Mas eu vou estar mostrando Pra vocês também Tá? E a motocicleta A moto Que agora pode permitir Você e mais um passageiro Também andar na moto Então E no dia 18 de abril Tá vendo? Não vai vir junto ainda No dia 8 Nem no dia 9 Somente depois de uma semana No dia 18 de abril Que vai chegar Aquele Aquele dirigível Aquele balão Que fica andando Uma aeronave Que ele fala aqui Que vai sobrevoar Bermuda Durante o evento Mundo maravilhoso Então galera Se prepara aí Que tá vindo um evento Muito top Tá? Aí ó A segurança de manter A cabeça ao alto Ou seja Fique preparado Pra você ficar olhando Pra cima mano Pra ver que tipo De surpresa que vai ter Vai trazer Esse dirigível aí mano Foi um teste Que foi feito lá No servidor avançado Né cara Então Isso aqui mano É muita coisa bacana Que tem aqui Nesse servidor avançado Nesse servidor aqui Da Latam mano E muita coisa Que vem pra cá Também vem para o Brasil Outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Aqui na loja Cara Aqui em Novo Deixa eu ver se é em Novo Não Não é Novo Não há Senão Aqui em Resgatar Em Token de Free Fire mano Olha só essa skin Que chegou aqui mano Vou equipar ela toda aqui Olha que da hora velho Essa skin Que é o Zé Charminho Cara Que chegou aqui também No Latam mano Então É possível também Que venha Essa skin também Para o Brasil Se vier cara Ela é bonitinha mano Ela é uma skin Que só foi reformulada Só trocar a cor E ela é muito parecida Com aquela skin Laranjada Bem parecida Com várias outras skins Que tem no Free Fire Só mudando a cor Mas essa cor ficou Muito da hora mano Então isso aqui É uma coisa que tem aqui Na troca de token Do servidor Latam Cara Beleza Então deixa um like aí galera Capricha aí Que hoje o vídeo Tá sensacional Não tá não Confere aí Então bora mais Bem galera Então esse é o vídeo Por enquanto de hoje Tá Logo mais aí Eu acho que pela parte da tarde Talvez eu grave um outro vídeo Falando aí a respeito Do assunto do momento Que é O fim dos emuladores Pra você quem sabe Eu uso emulador Não consigo jogar no celular Até porque também Eu não tenho um celular Tão potente Sem pra estar jogando Então na próxima atualização Tá falando aí Que pode acontecer O fim do emulador Então eu vou gravar Um especial aí Mostrando pra vocês Que pode ser Que seja o fim E pode ser Que não seja O fim Inclusive Você sabia Que dá pra jogar Free Fire Pelo celular Utilizando teclado e mouse Então isso aí Eu vou ensinar aí No próximo vídeo Pra você ter uma experiência Caso você não tenha Um computador E tal Pra você jogar Mas tem um celular Eu vou estar ensinando Como você vai estar Fazendo isso aí Pra você ter uma experiência Do que é ser um jogador Um jogador emulator Então é isso aí galera Deixa um like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Fui Tchau 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 Tchau